Amigos, finalizando aqui então a classificação no circuito de Monza para o GP da Itália, que nós acompanhamos ao vivo com toda essa galera aqui, que tá no bate-papo. Obrigado pela interação de todos. Leclerc surpreendeu, surpreendeu, fez um 20.1. Leclerc foi mais rápido no primeiro setor, em dois décimos quase em relação ao Verstappen. No segundo setor, Leclerc foi um pouquinho mais lento e no terceiro setor, Leclerc foi um pouquinho mais rápido que o Verstappen. Com isso, garantiu ficar um décimo e meio na frente de Verstappen. Beleza? Verstappen em segundo, Sainz em terceiro, Sainz com motor novo, alcançando altíssima velocidade, foi o piloto mais rápido no primeiro setor, dois décimos mais rápido que o Verstappen, por exemplo. Então a Ferrari tá apostando em ultrapassagens fáceis no primeiro setor, tá? Com altíssima velocidade, beleza? Atenção, atenção aí na estratégia. O Pérez ficou em quarto, Pérez fez um tempo bem distante, olha só como tá incomparável, né? Leclerc Verstappen em Sainz na casa dos 20 segundos, né? Enquanto o Pérez um segundo atrás da galera, um segundo atrás. O Hamilton tá mais atrás ainda, tá? Hamilton em quinto, há um segundo e meio atrás, basicamente, da galera da ponta. Russell em sexto, Norris e Ricardo juntinhos, juntinhos aqui em sétimo e oitavo. Gasly em nono, Alonso em décimo. Depois vem Ocon, Bottas, novidade, o Nick DeVries aqui, que é um piloto substituto, conseguiu ser mais rápido que muitos marmanjos, né? Oficiais. Zou, Sunoda, Latifi, Vettel e Stroll, cara, Aston Martin, péssima, péssima Aston Martin aqui. Magnussen em décimo, nono, e Schumacher em vigésimo. Se Aston Martin tá ruim, a Haas tá pior ainda. Que isso, hein? Mas, amigos, lembrando, tá? Verstappen tem punição, Sainz tem punição, Pérez tem punição, Hamilton também tem punição. Então, para a corrida, Leclerc vai largar em primeiro e Russell vai largar em segundo. O Verstappen vai tomar cinco posições, então dois, três, quatro, cinco. Verstappen vai largar lá em sexto colocado, sexto ou sétimo, tá? Por aí. Mas o Verstappen toma algumas posições também. Mas o Leclerc e o Russell vão fechar a primeira fila na corrida. Domingão, às 10 horas da manhã, estaremos transmitindo a cronometragem. Maravilha, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos. Valeu pela interação. Hoje à tarde eu vou fazer um vídeo especial da telemetria, dessa incrível velocidade que o Carlos Sainz alcançou aqui na classificação, tá? Abraço, pessoal. Espero vocês, hein? Até mais. Valeu. Obrigado.